Na fronteira, o desfecho de um crime bárbaro, o desfecho de um crime bárbaro, você lembra do caso do desaparecimento de uma jovem de 20 anos? A menina sumiu, ninguém sabe e ninguém viu, moradora de Epitácio Holândia e nós mostramos aqui no Gazeta Alerta, você lembra deste caso? Olha o que aconteceu, preste atenção, os restos mortais, meu Deus do céu, os restos mortais provavelmente dessa jovem foram encontrados na noite da última sexta-feira no lixão do município de Brasileia. A moça foi assassinada, tudo leva a crer que a moça foi assassinada a tiros, depois tocaram fogo no corpo da garota, encontraram o corpo carbonizado. Quem relatou os detalhes do crime? Foi um gari da prefeitura de Epitácio Holândia. A polícia, ele afirmou que o namorado, que o namorado da vítima a matou com três tiros, com três balaços, com três balaços. O homem acusado, o homem acusado teria fugido para o município de Cruzeiro do Sul. A notícia que acaba de chegar é que ele também já teria sido preso. É o trabalho de investigação da polícia civil para chegar ao autor desta barbaridade que aconteceu em Epitácio Holândia. Mas quem tem os detalhes desta tragédia é o repórter Almir Andrade, o ligeirinho da fronteira. Almir. Boa tarde. Semana passada, nós mostramos aqui no Gazeta Alerta o desaparecimento da jovem Cristiane Prudente, de 20 anos de idade. Depois de 20 dias de investigação, a polícia civil aqui do município de Epitácio Holândia conseguiu encontrar o corpo carbonizado no lixão do município de Brasileia. Duas pessoas já foram presas. Jonathan Ribeiro Rodrigues, de 19 anos de idade, ele é gari da prefeitura municipal de Epitácio Holândia e o namorado da jovem, Luiz Carlos, que está preso em Cruzeiro do Sul. A polícia civil aqui do município de Epitácio Holândia já foi pegar o principal suspeito, que é o namorado da jovem Cristiane Prudente, em Cruzeiro do Sul. E nesta terça-feira chegará aqui no município de Epitácio Holândia. Realmente foi um crime muito bárbaro que aconteceu há 20 dias atrás. E a polícia civil contou com o apoio da polícia militar, a polícia federal, inclusive do corpo de bombeiros que encontrou a arma do crime dentro do rio Acre. Ou seja, após o crime, eles jogaram a arma dentro do rio, escondendo da polícia. Mas no trabalho de investigação, a polícia conseguiu encontrar a arma e também o corpo da jovem no lixão de Brasileia. Com exclusividade, na manhã desta segunda-feira, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.